Fala galera, Malto Dextrina aqui e no vídeo de hoje é apenas uma complementação do primeiro vídeo que eu postei sobre as convocações de Valhalla Hoje eu tive que fazer o vídeo um pouco mais cedo, normalmente eu gosto sempre de fazer as convocações no fim do evento Mas eu tive umas intercorrências aqui no meu trabalho, onde eu tive que ir trabalhar mais cedo E eu estava hoje meio que assim, triste, por conta de que não tinha vindo os heróis que eu estava imaginando Que inclusive eu falei lá no vídeo, os heróis que eu gostaria que viessem nas minhas convocações E eu fui contemplado galera, eu fiz uma convocação junto com o meu amigo, que é meu cliente A gente topou de comprar ali uma fichinha do evento, para ver se fazia duas convocações só para testar Até porque os colegas da Aliança também falaram que, Malto cara, se tu fizer uma convocação de gema aí com certeza vai sair uma coisa boa Aí eu fiquei naquela, com aquela sensação de que vai que dá certo Aí treinando com o meu cliente lá, ele falou, não, vamos lá fazer uma convocaçãozinha Aí eu disse, não, pois tá bom, vamos lá, se tu comprar eu compro Ele foi e comprou, a gente comprou, aí ele conseguiu dois heróis, quatro estrelas e mais um herói e três estrelas Se eu não me engano, os heróis dele foram Agnes, Tiburtos e Kelila E o meu, eu tive a alegria, vou até aqui mostrar para vocês, tá? Aqui ó, no suporte, atividades recentes, tá aqui o herói que eu ganhei galera, certo? Sei que vocês não conseguem ver aqui, mas só que foi só para mostrar o... Lá nas atividades recentes, mas tá aqui, vou mostrar o herói que inclusive eu pedi hoje no vídeo Eu tô muito satisfeito, eu queria muito esse herói, era uma das minhas opções que eu queria e eu consegui tirar Graças aos deuses nórdicos eu consegui Caramba, eu tirei o Odin, ele vai ajudar muito na minha estratégia de guerra, na minha estratégia de titã, na minha estratégia de defesa Esse herói é maravilhoso, ele encaixa muito bem em várias situações do jogo Então pessoal, quando eu digo que é para juntar ficha, que é para você fazer as convocações em bloco Vale muito a pena, então se dediquem ao jogo, é um jogo de paciência mesmo É com calma e vocês vão chegar e vão galgar andares mais altos, podem ter certeza Então esse vídeo foi só apenas para complementar o primeiro vídeo que eu fiz Essas duas convocações que eu tirei, um herói três estrelas e fui contemplado com um lendário Odin Então pessoal, muito obrigado pelo vídeo aqui, não se esquece de se inscrever no canal Dá o joinha, pena que eu não consegui gravar na hora que eu estava fazendo as convocações Porque enfim, eu estava trabalhando, mas a pessoa que estava do meu lado, que foi meu amigo O Gui Odai, ele viu a alegria que eu estava quando eu tirei essa convocação Então não desistam, não desanimem, que vai dar certo para vocês também Um abraço e valeu!